Gente, Felas, tô chateado pra caramba, esse vídeo já foi postado, excluí, tava quase com 70 mil visualizações, 12 mil likes, hein? Então se você tá vendo esse vídeo agora, se você já viu, vê ele até o final, e antes de mais nada, fideliza no like aí, fideliza no comentário, porque porra, puta vídeo, me emocionei, minha primeira vez que minha mãe veio treinando, você vai ver a reação dela, muito foda, mano. Então fideliza no like aí, fiquei triste pra caramba que o vídeo eu tive que excluir, por causa do direito autoral, né? Aí acabei excluindo a música lá do YouTube, o YouTube, sei lá, bugou tudo, já tava com quase 70 mil visualizações, 15 mil likes, comentário pra caramba. E é nóis, mano, tá junto, fideliza aí, Felas, tamo junto, valeu! Bom dia, galera, tô agora na área, 8 e meia da manhã, dormi 3 horas, 2 horas e pouquinho, tô extremamente ruim, aquela sensação de pós-balada, manja? Eu fui pra balada, eu tenho que acordar pra trabalhar, acabei de acordar, acabei, vocês atomei, já liguei a câmera, não tô me sentindo muito bem, como vocês viram no vídeo passado, né? Mas hoje é o último dia de feira, e espero amanhã me dedicar mais em relação aos meus treinos, espero não pegar gripe também. Ué, mas minha língua tá embaçada, véi. Ah, meu lábio também, não entendi nada. Bom dia, Felas, sempre que vê essa vinheta aí, fideliza no like, videozinho novo se iniciando, valeu, partiu tomar um banho, partiu o evento. Eu tô em busca do shape inexplicável, tô mais trincado que os super-heróis da Marvel, 120 dias passaram, o shape veio, veias dilataram, o shape tá seca e minha manhã já veio. E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados, os haters podem ficar atrás do PC calados, o único retido agora é o meu carro, foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato. Faculdade, tamo na luta, logo formatura, eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura, dieta, regime ferrado, tipo ditadura. Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura. Você que é boa, se enrola na fila aí, mostra a fila pra galera do meu canal, como é que tá? Galera, eu tô aqui, ó, no canal Segura, dá um oi, dá um salve. Aê, vamos subir, vamos subir. Gente, eu quero aquela moral, hein? Olha só esse shape. Porra, da hora, hein? Vai ganhar uma mochilete. Vocês são o time do Kenner Jetsky. Gente, ânimo. É no ano, caralho. Olha o Toguro dando aquela moral, desculpa aquela atenção. Você que não segue, tem que seguir. Você que não é inscrito, gente, demorou. Tá bem, mãe? Conseguiu chegar? É longe? É longe? Você vem do quê? Ó. Pode ir lá. Tá bem, rapaz. Vai competir comigo, aí, ó. Eu vou passar o carro no meu. Eu achei que não tá melhor que o Derek. Eu achei que não tá melhor que o Derek. Não sei. É isso aí, galera. Vem, eu colo no rolê. Tamo junto, tocando no Instagram. E aí, galera. Tamo aqui no Instagram da Vida. Você já viu treinando, mãe? Esse é o tal do Mula. Mas não faz nada perigoso. Não faz nada perigoso, não? Por quê? Não faz nada perigoso, não. Só treinar, pô. Fica sentado aí. Dá pra pôr a cadeira, pô? Tá chique, hein? Caraca, tá chique pra caralho, hein? Já olhou pra alguém e pensou, O que passa na cabeça pera? Oi, mãe. Chiqueira. Fica sentado. Agora saiu da Jala, os monstros. Aí, olha lá. Se eu não tiver eu vou aumentar a dose Tá bem pra caralho Aqui é o da Jawas Monster E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Abraço pro Rio de Janeiro aí. Parabéns pro trabalho aí. É nóis, tamo junto, hein? Como tá a stand da Vida Nutrition? Tá comandando, hein? Tirando mais fotos que eu agora, né, mãe? Tá, tá, tá. E aí, tá gostando da feira? Tá, gente, é o que tá no canal. Pera que o Alex não veio, né? É o que veio, né, no quarto? Olha, já dá pra dar, ó, olha. E aí, mãe? Aprovada? É isso aí, como a stand da Vida. Fazendo aí, rapazão? Tá muito grande, hein, pai? Tá de boa? É isso aí, a galera em vez. Só vai, só vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Bora, bora, só tomei sua fila aqui. Olha isso aqui. Caralho, só tomei sua fila aqui. Caralho, cara, tá lá. Vai, vai. Não faz, toma, cara, porra. É nóis, é nóis. Vamos correndo, é nóis. Bora, 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 bora. E aí, pai, gostando da fila aí? Boa, tá animal. Animal diferente. E agradecer a oportunidade aí de treinar. Eu sou minha mãe, né? Minha mãe nunca viu treinando. Vamos ver, liberar esse papo pra gente aí. É nóis. Espera um dia, ó. Vamos ver, vamos conversar. E aí, meu filho? Vai, cara, o meu filho? Vai, cara. Vai, cara. Parece mais bonito que você? Parece, mano. Parece, cara. Parece, cara. Parece, cara. Toda pessoa me marca, velho. Não sou, esse cara parece você, mas é cinho, velho. Mas eu tô bonito. Tá grande a fila, hein? É por sua causa, hein? Coitada da véia, hein, mãe? Até acabou comigo hoje, né? Acabei com a véia hoje, hein? Calma, respira, que hoje é seu dia. Tirou muita foto aí? Abre, Maria. Caraca, véia. Até com o cabelo branco e tal. E aí, mano, tá de madrugão agora, hein? O que que é isso aí? Vamos lá, mãe. Hã? Já perdoe? Mãe, tem o patrocinador aí que quer que a Mônica venha morar lá em São Paulo. Será que é da mão em casa lá? Tem espaço? Sim. Ih, mano. Será que tem? Será que tem? Dá pra morar lá? Não. Vai pedir pro pai? Vou. É bom que eu faço companhia pra ela também. E aí, mãe? Vai em 2A, menino, hein? É. Quem quer? O madrugão? Madrugão não, todos. A B.E., quer? É. A gente transfere a facul dela pra cá? Ela precisa de pessoa física. Não sei se o papai deixa, não. Já estuda comigo, já vai comigo na facul. É, mas o papai deixa. Será que ele deixa? E você quer? Quero. Vamos fazer essa ponte aí? Vamos. É isso aí, galera. Toma aquele sandizinho da Max Titânio. A galera do Max da Max acompanha nosso canal. Acompanha a véia. A gente vai dar um alô pra galera do Max aí da madrugão. Madrugão não. Não, do Max Titânio. Só não tem falta de respeito, hein, véi. Olha o cheiro disso aqui, brother. Tem falta aqui que tem o que fazer, não, Mônica? Tem vergonha na cara, não? Eu tô com fome. Empesteou lá a academia, véi. Vocês não tem vergonha. Tem vergonha, não, véi? Tô tomando Whey. Whey da Grove. Não sou eu que tô sentindo. Galera, vocês tão sentindo esse cheiro? Tá meio forte aí. Meio? Meio forte? Eu tava procurando, tipo, endereço de onde entregar. Meio forte? Não tá muito forte? Isso eu tô... Galera, quando você tá em dieta, eu tô 50 dias sem errar, meu olfato fica parecido do cão farejador, véi. Mostra isso aqui, Mônica. Tem vergonha, não? Não, não é pra mim, não. Não, não é pra mim, é dela. Não, é pra mim. Mostra aí, abre isso aqui pra ver o que que tem aí. O meu é isso aqui, ó. É o Whey. O Whey da Grove, mas mostra isso aqui. O meu eu acabei de esvaziar. Mostra aqui. A minha marmita, viu? Meu Deus. Olha o cheiro disso, véi. Olha isso. Olha isso. Nem de molho eu não gosto. Segura aqui. Agora o outro. Meu amigo, que cheiro é esse, véi? Cheiro de sábado. Não tá bom? Claro que tá bom. Óbvio que tá bom. Tô perguntando se tá bom. Meu amigo. Mano. Você fica cheirando pra ficar com o meu pai. Não, eu tô focado. Tô tentando um inferninho aqui na minha vida, hein, véi? É isso aí, galera. Hoje é domingão. Tamo aqui na academia Marrafit, 24 horas. Acabamos o evento. Tamo gravando mais um vídeo pra Grove. Três vídeos produtivos, véi. Pega a visão. Olha com quem nós tá aí, ó. Tão o Bel Gilson aí, atleta aderante. E ele colocou com nós aí, ó. E aí, pai? Costuma treinar essa hora, hein? Essa hora? É. Não, mano. Difícil, né? É um pouquinho mais cedo. Caralho, só outro guru pra transformar bruxaria na galera, hein, pai? E aí? Só de boa? Vitória aí, né? Tamo junto. É um do arno de classe. É nóis, hein? Vai botar essa medalha onde? Essa medalha eu vou deixar lá na minha academia. Minha segunda casa, né? No estilo vital. É isso aí, galera. Motivação total, né? Obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Valeu? Tô finalizando o vídeo aí. É dia domingão. Hoje falta exatamente aí. Já é segunda-feira na realidade, né? Seis dias pra minha competição, velho. Seis dias pra eu subir no palco, mano. Queria agradecer todas as pessoas que mandaram mensagem positiva. Queria agradecer todo mundo que tá junto. Todo mundo que tá acompanhando esse trabalho meu aí. Todo mundo que tirou uma foto comigo, mano. Minha mãe, velho. Me viu treinando, velho. Muito foda, mano. Sensação melhor do mundo. Queria agradecer todo mundo aí que tá junto, hein, Felas. Fideliza no like aí, mano. Tem mamãe Toguro olhando Toguro treinar? Fideliza no like, Felas. É nóis.